Gente, tenho dois avisos pra fazer pra vocês, tá? Primeiro, quem quiser ver meu rosto ou vídeo meu com meu namorado, tem o link aí embaixo pra vocês poderem assistir. E segundo, eu gostaria muito que vocês me seguissem no meu Instagram, porque eu vou começar a postar vídeos de redublagem lá, vídeos curtos, que serão postados somente lá, não serão postados no YouTube, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Até tarde da noite e rindo alto De mim me ligou um dia atrás Eu não fiquei sabendo disso, o que ele queria? Ele só queria me xingar, só porque eu saí com um amigo meu De mim não faz isso não, cara, você já fez Meu Deus, o que eles fizeram aí? Destruíram foi tudo, é? É só a terceira porta de vidro que eles quebraram, eu já não aguento mais e acho que vou embora logo logo Ué, achei que vocês estivessem se divertindo, não tem mais ânimo? Eu tive ânimo nos primeiros vinte minutos, depois eu já não aguentava mais conviver com esses dois Quer que eu te busque aí, meu amor? Meu Deus, como eu amo esse seu sorrisinho, hein? Se você vier comigo, prometo comprar chocolates pra você, hein? Compra aí de uma vez, porque eu vou aí, aí Ué, não quer que eu vá até aí buscar você? Se eu falar o endereço, os dois vão me dissecar igual sapo de laboratório Tenta convencer o de mim de vir junto Liga pra ele e tenta convencer Ok, eu vou tentar ligar pra ele, já volto, meu bem Espero que seja muito importante, tá? Porque eu estava ocupado Bom, o Suu que mudou o lado e vai voltar pra casa hoje E? Não acha que tá na hora de voltar, não, mocinho? Mas eu não quero Olha, Jimin, se você voltar pra casa, saiba que vai ter chocolates E vou levar vocês dois pra um restaurante, que tal? Jimin, me desculpe, mas eu vou deitar Ok, Taehan, não vai atrapalhar, não Jimin, você ouviu a proposta que eu fiz pra você agora? Anyways, eu não gosto de restaurante Leva ele numa lanchonete Aff Jimin, eu levo vocês na lanchonete, pizzaria, o que você quiser Desculpe, Yung, mas a resposta é não Eu não estou interessada em alugar nenhum com você Nem se eu te der quatro pacotes de balafine de ursinho? Não E se eu dobrar e te dar oito? Eu não sou comprado Uma caixa e não se fala mais nisso Beleza, que horas eu devia ir? Me passa o endereço que eu vou aí buscar você e o Hosuki juntos, ok? Taehan, por acaso você se importaria se eu passasse pra ele o endereço pra ele vir buscar eu e o Hosuki? Se ele não passar o endereço pro Jungkook, tudo bem Entendeu né, Yung? Até posso passar, mas não é pra você falar pro Jungkook onde estamos Mas e o Taehan? Não posso deixar ele aqui sozinho? Lógico que pode, Jimin, eu já sou maior de idade Pelo amor de Deus, qualquer coisa eu ligo pra vocês, pra polícia, pros bombeiros Sei lá, pra quem Mas tá tudo bem, você pode ir sim Mas e sobre o Jungkook? Não entendi, o que tem o Jungkook? Vocês deveriam fazer as pazes Jimin nem comece Mas é a verdade, vocês dois se amam, não é? Sim, Jimin Então pronto, liga pra ele e façam as pazes logo, porque ninguém aguenta mais essa briga entre vocês Olha só, Jimin, eu sei que você quer ajudar e tudo mais, mas não dá Ok, quando eu voltar pra casa eu vou conversar com o Jungkook Que? Como vocês vão falar com ele? Pra quê? Vou dar algumas instruções pra ele aprender a como te reconquistar Eu quero pedir desculpas, sabe? Só que também não é tão fácil assim, pela situação inteira que aconteceu os fatos, sabe? Olha só Jungkook, eu acredito que vocês dois deveriam parar pra conversar direito sobre essa situação Eu até tentei resolver, tentei ligar, mandar mensagem pra ele várias e várias vezes Mas ele não responde, ele não quer conversar, ele não atende, ele só me ignora Jungkook, estamos falando do T-Raw Ele é assim mesmo Bem-vindo ao clube Da última vez ele ficou sem falar com o Jimin por um mês por causa de biscoito Mas eu não sei o que fazer, eu nunca briguei com ele antes Ele não vai aceitar desculpas, pelo menos não tão fácil Tem que ser algo além disso Mas então o que eu devo fazer? Amor, essa comida tá boa Ei, eu tô falando com vocês Eu tô tentando pedir ajuda Eu realmente não sei o que fazer Porque eu nunca discuti com o T-Raw antes E eu nunca vi ele discutindo com alguém, então Eu realmente não sei o que eu deveria fazer pra conseguir ser perdoado E entrar cozinhar pra ele Só se for pra envenenar ele O que eu deveria fazer pra ele? Comprar um buquê de flores? Ele ia fazer você engolir Eu jurava que ia ser mais fácil Fácil é uma coisa que o T-Raw não é e nunca foi Então eu realmente não tenho noção do que eu faço Eu deveria fazer o que? Me joelhar? Não é uma ideia ruim também, mas acho que é muito pouco pro T-Raw E se eu comprasse um carro pra ele? T-Raw é milionário, Junko Se ele quiser ele compra 30 Ahn, e se eu tentar fazer ciúmes nele? Será que ele volta a falar comigo normalmente? Por conta dos ciúmes e tudo mais? Porque assim, eu realmente tô desesperado pra tentar qualquer coisa Ah tá, obrigado Vocês me ajudaram muito com essa opinião de vocês Vocês vão realmente me ignorar Estamos comendo, Junko Então parem de comer pra me dar atenção Gente, oi, eu preciso de ajuda Ah, quer saber? Vocês não me merecem Eu vou sumir Relaxa, daqui dois minutos ele volta Não vou voltar mais Jim, eu voltei Se eu tivesse apostado eu ganharia, tá? Junko pensa em algo chocante Tipo jogar ele da escada Certeza que vai chocar todo mundo Tô falando de coisas românticas Ok, entendi Então eu tenho que pensar em alguma coisa que vá chocar todo mundo Mas que seja algo romântico, né? E se eu der uma galinha pra ele? Uma galinha choca, né? Essa foi a maior imbecilidade que eu já ouvi ele dizer Junko só faça algo bonito Que mostra que você realmente ama ele Você tem que literalmente elevar o nível de romantismo Não é mesmo, Nanjoon? Hum? Uhum? Junko, pense em algo que alguém nunca fez na vida Não tem como eu criar nada Já ouvi aquela frase daquela filósofa? Nada se cria, o negócio é copiar? Claro, a Xuxa é grande filósofa Entenda que pedir desculpas e comprar presente não prova nada Ok, então Meu Deus, acho que acabei de ter a melhor ideia do mundo Beleza, desde que você não quebre nada Então por mim tudo bem Relaxa, eu não vou quebrar nada Mas vocês vão ver o que eu vou fazer